No Jornal Serra Dourada desta sexta-feira, você vai ver que a polícia civil prende homem que explorava a mãe de 91 anos de idade. A mulher é cega e o filho ficava com boa parte da pensão da idosa. E você vai ver também que a clínica de hemodiálise, interditada na semana passada pela vigilância sanitária, voltou hoje a funcionar. O nosso encontro é no Jornal Serra Dourada, que começa às 7h20.